É isso aí! Salada à vista do ar! Isso mesmo! Fica a gente até o final, que também é legal o programa, hein? É, vamos lá, vamos lá, vamos lá! E já vamos para a charada colônia! Isso! Amanhã é a resposta dela! Isso! O que a Xuxa foi fazer no boteco? Eu tô tentando bater a cabeça aqui, eu achei que era uma coisa, não é? Não tem as manhas, não entra não! Mas? Mas? Tem até amanhã para descobrir isso aí, eu vou descobrir no... Hoje você tá de caneta azul? Caneta azul, azul caneta! Música chata! Vai cair o dinheiro, hein? Ô, tá lá na tinta! Vai cair o dinheiro com a música azul! Olá, pessoal no Tik Tok! Sambal é o nome! Parabéns! Pois é! Vamos lá, Bruna, o que você traz? Meu Deus! O que foi? Vocês são muito retornadas, eu acho! Por quê? Por quê? Bruna! Eu acho muito engraçado, é um elogio! Eu tenho que fazer graça, eu não sei sambal, eu tenho que fazer graça! Pois é, eu adio justo! Se eu soubesse sambal, eu estaria ganhando com sambal! Exatamente! Você sabe sambal? Não sabe! Você sabe sambal, Bruna? Sabe sambal? Ai, deu um tilt! Deu um tilt na resposta, não! É, curitibano não sabe! Será que não sabe mesmo? Não tem, não deve ter vídeo, não deve ter nada registrado! Não deve ter nada registrado! Não deve ter nada registrado! Não conversa! Ai, eu odeio de rever no programa! Seguinte, menino! Ai, ai! Tinha colocado o Instagram! Ai, ai! Ai, ai! Ai, tá! Como o seu Rafael é o único aqui que já tem herdeiros, a minha pergunta é pra você, mas... Sempre pra mim, faz pergunta pra quem não tem vídeo! Não! Calma! Tô, tô trabalhando! Olha a sua vez! Tá trabalhando? Deixa, deixa! Tá trabalhando? Acho que ia vir dois na vez só, hein? Nossa! Nossa senhora! De dois com a minha cara? Deus! Coitado! Certeza que vai puxar a Carol! Tomara! Vai! Tomara! Tá, Rafael, é o seguinte, tem que falar a verdade, hein? Tá! Assim, por acaso, sem querer querendo, você já deu aquela bobeada e perdeu alguma das suas filhas? Não! Ah, tem que falar a verdade! Vamos ver no mercado! No mercado, só no mercado! Eu tava comprando e já saiu! E daí você esqueceu? Simplesmente... Não, não! Eu saio de perto, achei que eu tava perto de mim e não tava! Fui andando! Deu um de cadê! Porque eu não queria dar desespero, né? Bem devagarzinho, andando, voltando pra um paciente! Mentira que teve a calma ainda! Tive a calma, fui procurar bem devagarzinho! Opa! E achei a menina! E ela tava te procurando ou ela tava... Ela tava nem aí pra mim! Ela sabia que você tava ali? O pai tá aqui, mano! Tava nem aí! Tá, e deu isso! Mas não mostrar desespero foi um parabéns! Não! A pior coisa é você mostrar desespero! Você tem que ficar com lista nessas horas! Nossa! Ai, calma! Não sei o que! Ai, ai, ai! Mas achou! Tá, e deu tudo certo? Ninguém saiu pra matizar? Deu tudo certo! No setor relatável? Doces! Salgadinho, na verdade! Tava bem, salgadinho! Foi pelo cheiro aqui! Tá, ó! É que hoje eu vou contar o que aconteceu com uma mãe de primeira viagem lá da Argentina! Assim, nada de grave aconteceu! Porém, se não fossem as autoridades, essa mãe teria virado referência mundial de atrapalhada! Mas no final, hein? Vamos ver, né? Que acontece mesmo, né? Acontece? 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 Realmente acontece isso! Eu não culpo muito os pais quando acontece! Sim! Primeiro de quando, é o primeiro filho! Né? É uma ideia... É você não ter aí! Hoje eu vou... Hoje é que é a semana passada! Umas três vezes eu... Cadê a tua irmã? É? Pra mais ver... Já joga nas costas da outra! Cadê a tua irmã que tava com você? Ah, tá ali, tá ali! Ah, tá! Já comecei a... Já... Ficar tomatizado! Ficar tomatizado! Hoje em dia eu fico bem bem de olho! Qual era o código usado antes da criação da sigla SOS? PQP, CQD, CQC ou PNC? Resposta B! CQD! Pessoal, antes daquele alerta, o SOS... Antes da invenção do código Morse, né? O código que se falava era CQD! Que você ia pedir socorro! Que era o que que deu? Hã? O que que deu? É! O que que deu? É mais ou menos isso! CQD! O que que deu? É! Então, é... Pode ser isso! Então você falava isso, né? Mas daí caiu a invenção do código Morse... O código Morse, pra você não conhece... Procura na internet aí! Que você fica batendo assim... E você vai escrevendo uma... Uma frase! Escreve uma mensagem ali! Levava... Fazia escrever CQD! Levava 12... Doze batidas ali! Demorava muito! Imagine! Lá no Titanic! Com o navio afundando, você... Tec tegrão! O Jack se afundando! O Jack se afogando ali! Arrozo na porta! Exatamente! E o navio afundando! Que que eu... Aí mudaram pra SOS, que é só três batidas! Pra ser mais rápido! Então virou SOS, o código de socorro! E em breve vai ser TNT! Uma batida só! Aí já salvou a todo mundo! É, mas o código... Não se usa mais! Né? Não tem porque hoje! Tem outras tecnologias! Hoje tem o telefone... Tu, tu, tu... Então nem o exército mais uso! Tá largado lá! Vamo, vamo, vamo... Abandonar então quando eu gosto! Já tá abandonado! Já tá abandonado! Nem a máquina de escrever! Também já tá abandonado! As coisas vão se perdendo no ar no tempo! No tempo! Tem coisa que tá voltando! A Vitrola tá voltando! A Vitrola? A Vitrola tá voltando! Falando nisso! Falando nesse negócio de voltar! Quem quiser comprar câmera digital aí! Fotográfica digital! A molecada! Não tá falando sério! Você também tá rapaz! Tão falando sério! Os caras tão gastando dinheiro pra máquina digital! É verdade! Não acredito! Tem umas três lá em casa! Tão vendendo cada um por cinco contos! Fechou! E é boa hein! Vendem pra esses povo do TikTok! Isso que me dá raiva! Essa molecada! Ai quer tirar plata! Só pra pagar pra gastar dinheiro! Só! Aí como é que eu vou colocar na internet? Não tem como! Tem que passar pro computador! Tem que passar pro computador! Passar pro celular! Tem que você conseguir colocar! Esse povo tem inveja! Vai durar três semanas essa modinha aí! Até as músicas que eles escutam no TikTok! É a música que nossa! Antiga! Que tá voltando! Eles acham que estão inventando a roda! Então gente! Você que tem uma máquina fotográfica digital aí jogada em casa! Se é funcionando perfeito! Bota pra vender no OLX! Mercado Livre! Essas coisas! Você vai ganhar dinheiro! A molecada que compra! São tudo bobo! Ai meu Deus do céu! E os velhos são nós! Que parada! É! Nós tava aqui antes deles já! Pois é! Eu tava aqui faz tempo! Vamos lá! Bruna agora! Bruna! Me resposta! Me resposta! Seguinte meninos e papais! Você tem máquina digital? Tenho! 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 Mas não uso né gente! Não! Mas você vai vender a tua! Não sei né! Vai que eu quero entrar na moda! Ah! Tenta também! Eu vim falar que você é jovenzinha assim né! Claro que sim! Você não é jovem! Ah! Dezoito anos! Dezoito anos! Dezoito anos! Para! É! Faz dezoito anos que a Bruna tem dezoito anos! Seguinte! Meninos e papais! O povo não sabe o tanto de maquiagem que vai na cara! Não sei não! Não sei não! Final do ano nós vamos revelar a data da Bruna com o ritmo de samba! É boa! Vai! Conseguindo! Tá! Seguinte! Se por acaso alguma vez você não mereceu o prêmio de pai ou pai ou mãe do ano! Fique sossegado tá! Que tem gente mais atrapalhada nesse mundo! Seguinte! Após dar a luz a dois gêmeos idênticos uma mãe argentina desenvolveu uma técnica para diferenciar os dois meninos! Usar roupas diferentes para saber quem era o Valentim e quem que era o Lorenzo! E funcionou bem até o dia que eles tiveram um probleminha estumacal e acabaram se sujando a ponto de terem que tirar toda a roupa dos gêmeos! E foi nessa hora que os pais se atrapalharam e não conseguiram mais identificar quem era quem! Resumo aí da história! Os pais tiveram que solicitar a ajuda das autoridades e com o exame das digitais dos meninos finalmente descobriram quem era o Valentim e quem era o Lorenzo! Os moleques devem ser muito iguais então! Só podem! Nossa! Tem que ser muito idêntico! Sempre tem um... Sempre tem um... Uma manchinha... Meu Deus do céu! Para o pai fazer isso com os moleques! Como é que a dona Solange disse falar quem é o Rafael e o Gabriel? Eu também não sei! Eu também não sei! O Rafael é mais encapetado! Você pegar o olho do branco do meu irmão é igual ao meu! Não! Rafael é encapetado! É a cara! Eu acho a cara do irmão dele! Não é parecido! Não é igual? É igual! É idêntico! Eu às vezes olho e falo oi Rafael! Não é o Rafael! É o Gabriel! É o Gabriel! Tchau, pessoal! Até amanhã! Tchau! Tchau, Mar freedom! Tchau! Até amanhã! Tchau! Tchau. Tchau! Tchau His初! Tchau!